É, minha gente, a Evo 2024 continua a todo vapor e nós tivemos sim mais novidades de Mortal Kombat 1 sendo divulgadas aí. Agora, com relação ao novo patch que vai chegar junto com o Takeda e a Pharoah no dia 23, pois as pessoas que tiveram a oportunidade de testar o game por lá, começaram a experimentar algumas coisas ali com base em alguns personagens e descobriram algumas mudanças bem interessantes e eu vou trazer tudo isso pra vocês aqui no vídeo de hoje. Saudações deles, sou o Caio Nobre e simbora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat aqui no canal. Se vocês curtem os nossos vídeos, você já tá ligado no esquema, né, cara? Deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Vocês estão ligados aí no esquema? Acesse o nosso site que é o Meelo.net. Confiram também o vídeo que publicamos ontem ali com o segundo Fatality do Takeda, a confirmação da guia do personagem e muito mais. E eu já aproveito, pessoal, pra poder convidá-los aí a conferir o dia de hoje da Evo 2024 lá no canal do Combo Infinito, pois eu estarei lá. No momento que você tá assistindo esse vídeo, é bem provável que eu já esteja lá ao vivo com o Renato Cavaleira, né, do Segredo dos Games, fazendo toda a cobertura do dia de hoje, enquanto o Ariel e a Lê estão lá em Las Vegas, trazendo muito conteúdo exclusivo pra gente. Então, o link dessa live de hoje tá aqui embaixo no comentário fixado. Acesse lá, pois nós do Meelo estaremos lá com o Renatão, cobrindo tudo que vai rolar no dia de hoje, incluindo as finais do Mortal Kombat 1, KOF 15 e muito mais, beleza, pessoal? Acesse lá, porque eu tô esperando cada um de vocês poder mandar um salve, beleza? Então, vamos lá, meus amigos. Sem mais delongas, deixa eu trocar a minha tela aqui, porque nós temos muitas mudanças que foram descobertas lá nesses testes que o pessoal pode fazer nessa nova build do Takeda e tudo, né, que vai chegar com o personagem na próxima semana. E, novamente, trazendo aqui pra vocês a conta do Twitter do Ice Cream, que sempre traz muitas novidades pra gente relacionadas aí a Mortal Kombat, ele faz uma cobertura excepcional. E, novamente, eu reforço aqui. Sigam lá pra poder dar uma força nesse trabalho que ele faz, pois é muito bom. Começando aqui, cara, com a primeira alteração, como vocês podem ver, ele retuitou uma publicação do nosso querido Conqueror aqui do Brasil, né, o Proplayer e tudo mais. Gente finíssima e tá lá disputando aí. Vamos torcer bastante pelos nossos brasileiros, pois eles estão lá hoje pra poder disputar o Top 24. E aí, ó, essa primeira alteração que foi descoberta aqui pelo nosso querido Conqueror, que o Ice Cream repostou, é o seguinte, ó, o Conqueror aqui, felizão, reparem que assento do Kenshi, aquela espada espiritual e tal que ele puxa ali, né, não pode ser mais ativada on block utilizando o Syrix. Vejam que ele utiliza aqui, ó, aquele girocóptero do Syrix na horizontal e quando pega no bloqueio, ó, ele não consegue puxar assento. Se ele sobe, como a gente pode ver aí, ó, ele consegue puxar assento. Mas no bloqueio, isso não é mais possível pelo que ele tá mostrando, pelo menos com o personagem Syrix, ó. Então, essa foi uma das alterações que eles testaram lá pra gente que vai ter aí nesse novo patch. E aí, seguindo aqui, ó, porque nós temos muitas outras pra poder mostrar pra vocês, nós tivemos essa daqui também, pessoal, ó, relacionado aos mísseis duplos do Sector, que é o buff que o personagem recebeu, né, o Cameo, no caso, onde ele pode utilizar esses dois mísseis aí pra poder combar com agarrão aparentemente de qualquer personagem. Porque o Geras, ó, vejam só nesse videozinho, ele faz o agarrão normal e ele não tem um tipo de agarrão que leva pra combo, assim. E a Limei acaba tomando esses dois mísseis, levantando e possibilitando que o Geras combe um pouco mais. Pelo jeito, esses mísseis duplos do Sector aqui vão abrir possibilidades de combo aí pra alguns personagens no agarrão que antes não eram possíveis. Vamos esperar o patch pra chegar pra poder ver, mas ao que tudo indica, é isso aí. Seguindo aqui, que nós temos mais alterações, ó, agora que ele lança chamas que o Sector tem no braço, ele pode cancelar antes do segundo hit, vejam só. Ele tá utilizando ali o foguinho. Voltei aqui pro início pra poder ficar mais fácil, vamos lá. Ó, utilizou ali, chamou o foguinho, fez os dois. Ó, aí ele chamou de novo o foguinho e reparem que ele não fez o segundo, né, que ele abre os dois braços ali. Não, ele cancelou após o primeiro, que é algo que esse novo patch possibilita e ele fica menos três no cancelamento, ou seja, ele não pode ser punido, o que acaba sendo algo bem vantajoso pro personagem Sector e também pro pessoal utilizá-lo como cameo. Vamos seguindo aqui, porque temos mais alterações. Agora, pessoal, o Motaro, ele recebeu um buffzinho também no seu teleporte, porque ele pode levar o personagem tanto pra longe, quanto pra perto do seu oponente. Vejam só, ó lá, teleportou pro outro canto da tela o personagem, algo que ele fazia só bem próximo do boneco, entendeu? O Mr. Aqua, que fez essa publicação aqui pra gente, comenta, agora ele tem um teleporte perto e um teleporte longe. Então, essa foi a mudança em nosso querido Motaro. Essa daqui, galera, foi descoberta pelo nosso querido Gui Exceptional, brasileiro, que tá lá também jogando aí o 2024, estará no top 24, a gente vai estar torcendo muito pra eles aqui. E vejam só, a Camelion foi mexida. Vocês lembram que existia uma situação onde, quando a gente começava a punição, se a gente conseguisse chamar a Camelion no momento certo com a Kitana, ela jogava o cara pra cima e você saía da punição do seu oponente? Pois é, isso não será mais possível, como o próprio Gui Exceptional tá demonstrando aí pra gente, ó. Ele faz um golpe passivo de punição com o Homelander, e aí o Sub-Zero bate nele, a Camelion vem pra poder jogar ele pra cima e nada acontece. Ou seja, quando a gente começar a punir o personagem agora por conta de um erro dele, a Camelion Kitana não consegue mais salvar, o que foi uma alteração aí bem interessante pra personagem que tava precisando, né? E aí vamos seguindo porque temos mais coisas aqui, ó. Essa aqui agora, pessoal, veio do nosso querido Agamotto, outro brasileiro que tá lá na Evo 2024 também disputando, estará no top 24, torcendo bastante aqui também. E aqui o que eles estão demonstrando pra gente é aquela primeira alteração que nós exemplificamos aqui agora, do Syrix lá, do Kenshi não conseguir ativar seu espírito no bloqueio usando o Syrix, o Agamotto testando aqui com a galera, acabou descobrindo que com o novo buff do Goro, isso se torna possível. Vejam só nesse primeiro vídeo aqui, ó. Vai voltar aqui agora? Ó, ele bateu, chamou o Goro com aquela andadinha dele lá que ele fica socando e ele conseguiu puxar assento. Ou seja, eles já conseguiram descobrir uma forma aí de ativar assento no bloqueio, só que com um outro Camel Fighter. Além de algumas opções a mais que o Goro vai trazer junto com esse buff dele, né? Então, já temos coisas sendo descobertas desse patch que vão vir nessa próxima alteração e resoluções também sendo descobertas no meio do caminho, né? Seguindo aqui, pessoal, ó. Nós tivemos uma alteração também naquele gancho com pulo cancelável pra gente poder continuar combando que gasta duas barras. Vocês se lembram que quase ninguém usa porque realmente não é tão efetivo pelo gasto de recursos que a gente tem e tudo mais? Aqui, o iScreen, pela postagem que ele pegou do One Step YouTube, como vocês podem ver aqui embaixo na referência, ele comenta o seguinte, ainda gasta duas barras, esse gancho cancelável, só que ele não escala tanto quanto antes, ou seja, causa realmente muito mais dano. Aí tem que ver se vale de fato a pena utilizá-lo dentro de uma luta, talvez no final de um round, alguma coisa assim, mas eles fizeram essa alteração. Ele não escala tanto dano quanto antes. E aí seguindo aqui, porque nós temos sim mais alterações, já tínhamos visto no Combat Cast essa demonstração, mas vejam só, essa parede de gelo da Frost aqui possibilita a gente combar com o personagem Raiden que ele está utilizando de exemplo de uma forma que conseguiríamos apenas no canto. Então, você começa um combo, puxa essa parede ali da Frost, você consegue fazer um combo bem mais efetivo com o Raiden aqui, que é o exemplo que eles utilizaram, justamente para poder causar mais dano no seu oponente, que é uma parada bem interessante, diga-se de passagem, para poder complementar ali as habilidades que a Frost já tem, como o gelo que congela embaixo e tudo mais. Seguindo aqui, minha gente, nós temos também a alteração do Cyrex, quando ele ativa a bombinha dele, que como podemos ver, a gente apertando para a esquerda ou para a direita, ele vai acompanhando o seu oponente até essa bomba explodir. E da mesma forma como vimos nos vídeos que foram apresentados, quando a gente bate no personagem, ele solta essa bomba no chão e ela também explode no cara, levando para a combo. Então eu acho que o personagem Cyrex, no caso o Camel, vai acabar sendo bem chato também de se enfrentar com o personagem principal certo ali. Nessa próxima publicação aqui, galera, nós temos também a modificação que foi feita no nosso querido Quan Chi, como já tínhamos visto aí que ele teria. E aqui o iScreen, ele está trazendo mais uma publicação do One Step YouTube mostrando como isso foi implementado, né? O novo chute de portal que o Quan Chi tem, ele persegue o oponente, assim como o chute tradicional que a gente já está acostumado, e ele acerta médio no personagem, diferente do outro que é alto. Então, nós vamos ter aí um guessing game, né? Poder ficar adivinhando qual chute que o cara vai utilizar e tudo. E vejam só aqui o exemplo, ó. Ele segue o personagem e é um chute um pouco mais para baixo, vamos dizer assim, pegando realmente em mid. Eu acho que esse vai ser um complemento bem interessante para o nosso querido Quan Chi e vai dar uma bufadinha legal no personagem. A gente só tem que ver em bloqueio quanto que ele fica negativo ali, porque o outro que é alto ele deixa o personagem passivo de punição. Quando o patch chegar a gente vai poder ter uma ideia melhor é que eles não chegaram a colocar essa informação da frame data não. E aí, para poder fechar, pessoal, a gente acabou de ver aquele golpe especial do Scorpion sendo utilizado ali, né? Do Scorpion Camel que ele também recebeu e o Ice Cream publicou aqui algumas informações com base na movie list do Camel Scorpion que ele trouxe para nós. Detalhes do novo movimento do Scorpion. O movimento atinge primeiro o personagem do seu oponente. Em seguida, incendeia você, seu personagem do jogador e tal, com uma aura de fogo. Depois disso, ele causa dano ao longo do tempo ao seu oponente quando ele estiver perto de você. E aqui ele está trazendo as informações da movie list, né? Mostrando que essa aura de fogo a gente tem que segurar o R1 para ela poder ser ativada e aqui embaixo tem essa descrição que ele acabou de passar para a gente. Então, temos aqui mais um golpe interessante do Scorpion poder utilizar que não só causa dano no nosso oponente quando ele é ativado como coloca chamas no nosso personagem para poder causar dano ao longo do tempo. Então, basicamente, pessoal, das alterações que nós tivemos aqui e que eles publicaram até o momento, é isso. Muita coisa interessante e tem várias outras ainda que eles não mostraram para nós. O que nós temos certeza é que esse patch que vai chegar junto com o Takeda e a Pharah vai trazer muitas alterações para os personagens e a gente vai estar de olho em tudo aqui para poder trazer no canal para vocês. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho. Deixa aqui embaixo agora nos comentários o que vocês acharam de todas as alterações que foram demonstradas aqui e se vocês estão curiosos para eu poder ver o restante. Eu vou dar a ver os comentários de todos, galera, e mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão para todos vocês aí. Até mais. E fuemos, meus amigos. e aí e aí e aí